O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição para o processo seletivo do FIES do primeiro semestre do ano para esta segunda-feira, dia 18 de março. O programa financia a graduação de estudantes em instituições privadas de ensino superior. Os interessados em participar devem se inscrever até antes da meia-noite de hoje, pelo horário de Brasília, no portal único de acesso ao ensino superior. A prorrogação foi publicada na última sexta-feira, dia 15 de março, quando acabava o prazo de inscrições para o FIES. As demais datas do processo seletivo não foram alteradas, ou seja, no dia 21 de março sai o resultado e a contemplação da inscrição dos pré-selecionados vai de 22 a 26 deste mês.